A Aviação Cipó hoje vai fazer uma homenagem à chuva. Para isso, vamos ao Rio Paraopeba, ao Sistema Rio Mans e ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Nesses locais, nós vamos mostrar como as chuvas são importantes para a natureza e também para o homem, enchendo o rio de água e de esperança e também aumentando o nível dos reservatórios de água, além de proteger os parques contra incêndios, tornando as plantas mais saudáveis. Nós vamos ainda ter uma receita deliciosa, o cipó sustentável e uma maravilhosa matéria sobre a viola de coxo. Você sabe, conhecer Minas é com a Aviação Cipó. Minas, o Brasil e o mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Minas, o Brasil e o Brasil e o Brasil e o Brasil e a melhor agência de viagens do país. Minas, o Brasil e o Brasil e o Brasil e a melhor agência de viagens do país. Beia, Betalbia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E vamos começar este programa Que vamos falar sobre os benefícios da chuva para Minas Gerais Aqui no Rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas Com a Sandra, tudo bom? Tudo bem e você, Toledo? Tranquilo É professora, faz um trabalho muito bom aqui na área ambiental E eu quero te perguntar primeiro A chuva é excelente para o Rio Paraopeba, né? A chuva é excelente para o Rio Paraopeba, sabe Toledo? Se não fosse as influências das pessoas, do homem Jogando esgoto, construindo nas margens, tirando a mata ciliar A chuva seria só benefício O que acontece? Com a chuva, naturalmente, ela já lava o chão Ela já aumenta o volume do rio Ela oxigena as águas Isso beneficia os peixes, né? Para quem gosta de pescar igual a gente, né Toledo? A gente já viu um pescadorzinho chegando ali Vocês estão vendo essa barulhada aí? É que nós estamos exatamente debaixo dos viadutos da BR-381 BH São Paulo Eu vou sempre para Piracema, para Igarapé, para todos os lugares passando por este local E eu via que o rio estava muito baixo Agora ele já deu uma aumentada Mas a característica dele é de ser raso mesmo É de ser raso Ele vem da língua indígena, né? Para Igarapéba já significa rio de águas rasas Ele é um rio que não tem aquele volume que propicia o transporte de embarcações pesadas Só barquinhos? Barquinhos, né? Barcos pequenos E ele é mesmo um rio de águas rasas E ele nasce aonde? Ele nasce na cidade de Cristianotone Cristianotone fica na zona da Mata Mineira Sentido de ir de fora, ele nasce lá Aqui ele está passando por Bicas e vai chegar em Betim, que é onde pega a maior poluição, né? Isso E Betim já vem tratando, né? Com algumas estações de tratamento de esgoto Ele já vem também fazendo a parte deles, né? E depois cai no Rio das Velhas No Rio das Velhas, depois no Rio São Francisco Então a gente está inserido na bacia de São Francisco A gente sabe que as chuvas trazem muitas coisas boas, né? São fundamentais para os rios Mas também trazem problemas O que você dá de dica para as pessoas que moram às margens dos rios Para diminuírem esse impacto da chuva? Toledo, o que protege o rio é a mata ciliar, né? É o entorno, ela chama ciliar porque vem de cílio, né? Que protege o olho Então é a proteção do rio, jamais retirar Tem que deixar, né? E cada um de nós pode fazer o seguinte Cuidar do seu lixo Porque quando chove, a água traz todo o lixo para dentro do rio E parece que nesse sentido você tem uma notícia boa aqui de vida, né? A gente já tem um perfil bem ambiental, né? A gente já tem a nossa usina de compostagem de lixo Todo o lixo é levado para lá, ele é triado, selecionado O lixo úmido vira composto que a gente usa nos jardins O lixo seco é vendido, tá? E nós temos também uma central que recebe as embalagens vazias de agrotóxico Isso vem tirando das hortas todo aquele veneno, né? E também pessoas que jogavam isso no rio É uma forma também de proteger essa central, né? Que a gente tem E a Copasa parece que daqui a uns anos vai resolver o problema do esgoto É, é a melhor notícia que nós temos É, para até 2014 já vai ser instalada a ETE Que é a Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Boa Esperança E ele vai atender 100% das cidades de São Joaquim de Bicas e Igarapé E aí a gente vai torcer para que tudo isso seja feito E que as chuvas no futuro só tragam coisas boas Isso Então tá, Otisandra, muito obrigado Obrigada a você, foi um prazer E vocês viram uma pessoa que como a aviação Cipó gosta da chuva E nós vamos continuar andando por Minas Gerais Para mostrar como que elas são importantes para o nosso estado Outra dica da aviação Cipó para o Arraial da Ajuda É o Aquarela Praia Hotel Situado na belíssima praia do Apaga Fogo De águas mornas e limpas O hotel tem apartamentos confortáveis Com TV, ar e frigobar Você ainda pode curtir a piscina com cascata Um variado café da manhã Que você toma à beira-mar Além da cozinha especializada em peixes e frutos do mar No Aquarela você encontra o que a Bahia tem de melhor Venha para este paraíso Viação Cipó sustentável Oferecimento Samarco Desenvolvimento com envolvimento A viação Cipó hoje está em Padre Fiário Distrito de Matipó Zona da Mata Mineira Uma região que depende muito da colheita de café Mas quando ela acaba A população fica carente de emprego e renda Pensando nisso A prefeitura local criou o projeto Beleza Brasileira Que tem o apoio da Samarco Através dele Dezenas de mulheres como a Denise Tudo bom Denise? Aprendem uma profissão que gera renda E uma ótima expectativa econômica para o futuro Além de deixar as mulheres do distrito muito bonitas Né Liliane? É Tá ficando bom hein? Tá Eu sei disso Vamos conhecer agora esse belo projeto O projeto Beleza Brasileira Ele é uma parceria da prefeitura municipal Juntamente com a Samarco Mineradora Com o objetivo de promover as famílias Principalmente as mulheres de Padre Fiário Que são beneficiárias do programa Bolsa Família O principal objetivo desse projeto É fortalecimento de vínculos familiares E geração de renda Eu fiz o curso de cabeleireira O curso foi maravilhoso Muito bom mesmo Agora eu tenho minha renda em casa E pretendo abrir meu salão se Deus quiser O curso iniciou-se em 2011 Nós tivemos a primeira turma formando em agosto de 2012 Foram ao todo 30 mulheres Sendo 20 cabeleireiras e 10 manicure Algumas já estão trabalhando Já estão ganhando um dinheiro extra A comunidade vem, corta o cabelo, faz escova Tá sendo muito bom né? A gente vem aqui, faz cabelo de graça Faz unha, corta os cabelos, tudo de graça As mulheres do distrito aqui estão ficando muito mais bonitas Melhorou muito a qualidade de vida com esse projeto O projeto Social Beleza Brasileira atua de forma sustentável Integrando sociedade civil, poder público e iniciativa privada No caso a Samarco Mineração O objetivo dos projetos sociais apoiados pela Samarco É fortalecer social e economicamente As comunidades próximas das unidades industriais da empresa Ficou bonito hein, Rosa? Muito obrigado, viu? Vocês viram como o projeto Beleza Brasileira Melhorou a vida de muita gente aqui em Padre Fialho Para que o planeta seja mais sustentável É preciso que as pessoas tenham qualidade de vida Por acreditar nisso A Samarco apoia projetos dessa natureza Na semana que vem, com esse cabelo bonito Eu mostro outra ação que ajuda o mundo a ser mais sustentável Até lá! Samarco, 35 anos Tão importante quanto a Samarco na vida das pessoas São as pessoas na vida da Samarco A CVC leva você para a cabana à toa-toa Para curtir o melhor de Porto Seguro Vem aproveitar a virada do ano no melhor Réveillon do Nordeste Com o show do grupo El Chan e da banda Parangolé Então não perca tempo Entre em contato com a CVC e agende sua viagem